Soledade Para sim Em casa boa Quando entra ali um fandango É marato e shimango Partido da maioria E numa parte um hito branco É muito usado e no outro Coral do rio e harmonia Soledade, falsa, dizer com certeza Os teus campos têm beleza Onde a boiola se expande Eu sempre disse que a maior sinceridade Dos campos de soledade Eu terei no Rio Grande Para a soledade eu inscrevi com a minha pena Pula de cana morena Do montinho encantador Pois soledade deixou a minha alma frita De tanta moça bonita Parece um jardim de cor Seu camarada, moçada, soledade Trata com cordilidade Nunca hoje moraceiro Por lá toquei, cantei, moda e fiz barulho Pois soledade, meu orgulho Eu sou brasileiro Soledade é um centro da tradição Provo de bom coração Por lá tudo é alegria Em cada canto de nós tem um cemitério É só cair fora do sério E dar uma amortifesia Me desco chato em homenagem A soledade Pra matar minha saudade Qualquer hora eu vou aí Adeus amigo Deus é útil De coragem Vem de mim homenagem Eu não vou me despeitar 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 Eu não vou me despeitar